A Palavra de Vida Eterna do Evangelho de São Lucas, capítulo 20, versículos 27 a 40 Naquele tempo aproximaram-se de Jesus alguns saduceus, que negam a ressurreição e lhe perguntaram Mestre, Moisés deixou-nos escrito, se alguém tiver um irmão casado e este morrer, sem filhos, deve casar-se com a viúva, a fim de garantir a descendência para o seu irmão Ora, havia sete irmãos, o primeiro casou e morreu sem deixar filhos, também o segundo e o terceiro se casaram com a viúva E assim os sete, todos morreram sem deixar filhos Por fim, morreu também a mulher Na ressurreição, ela será esposa de quem? Todos os setes estiveram casados com ela Jesus respondeu aos saduceus Nesta vida, os homens e as mulheres se casam Mas os que forem julgados dignos da ressurreição dos mortos e de participar na vida eterna Nem eles se casam, nem elas se dão em casamento E já não poderão morrer, pois serão iguais aos anjos, serão filhos de Deus Porque ressuscitaram Que os mortos ressuscitam Moisés também o indicou Na passagem da Sarsa Quando chamam o Senhor, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac O Deus de Jacó Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos Pois todos vivem para Ele Alguns doutores da lei Disseram a Jesus Mestre, tu falaste muito bem E ninguém mais tinha coragem de perguntar coisa alguma a Jesus Sejam os fariseus, os saduceus, os doutores, autoridades, não sei quanta gente Com muita facilidade Se aproximavam de Jesus para Fazer perguntas que eram verdadeiras armadilhas Nosso Senhor faz uma coisa muito inteligente Como que devolve a pergunta Coloca nas mãos de quem faz a pergunta a responsabilidade sobre a mesma E aqui diante dos saduceus Nosso Senhor desmonta Porque eles eram considerados conservadores E ao mesmo tempo traziam algumas ideias que tinham ocorrido antigamente De que não haveria a ressurreição dos mortos A vida eterna E Ele corrige E por isso as pessoas não tinham nem coragem de perguntar outras coisas a Ele Porque o Senhor respondia a tudo com sabedoria Como queremos viver a palavra no dia de hoje Deus é o Deus dos vivos e não o Deus dos mortos Nós acreditamos na vida eterna Acreditamos que Deus é dos vivos e que Deus vive Vamos percorrer o dia de hoje Na presença do Senhor É a palavra de vida eterna Amém 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 Obrigado.